Uma inspiração para o OM, inspira. Tome a consciência do fluxo do prano. Tome a consciência do ar, entrando e saindo as suas narinas. Ao entrar pelas suas narinas, esse ar encosta em uma suave camada de untuosidade. Ao sair do pulmão, esse ar leva uma suave quantidade de umidade para fora. Sol, OM. Observe o ar entrando e friccionando o sistema, o ar saindo, levando algum grau de umidade para fora. Respira. Respira. Sol, OM. Sol, OM. Desde que a sua mente se prepare nesse instante para embarcar numa vivência onde algum assassineiro estará mais presente, observando os impactos no fluxo do prano. Sol. 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 Veja se esse estado quente e úmido, ele é agradável ou desagradável para o teu sistema. Percebe o fluxo do prano em você neste instante Sol, Am, Sol, Am. Desde que agora você caminhe numa floresta, numa mata atlântica, num dia de verão, por volta de umas 9, 10 da manhã, sentindo toda a umidade da floresta esquentar, você tem um pouco uma sensação de que você está cozinhando o vapor que está esquentando a floresta. Sol, Am, Sol, Am. Observe aquela sensação de empapado nas costas, debaixo do sovaco, aquela pizza, aquela sensação de que o calor não consegue sair de você direito, com a vontade de tirar a camisa, deixar as costas respirarem, deixar a região perto do pescoço, liberar calor. Observe essa faixa do tronco, onde a gente tem as nossas manos, onde a gente tem ali o externo dentro do tórax e a parte de trás entre as clavínculas. Observe essa região onde o calor do coração se manifesta e sinta esse ar parado, estático, quente e úmido. Veja-se esse suor escorrendo da sua testa e pingando o grosso tonho. É agradável ou desagradável para você nesse instante? Sol, Am, Sol, Am. Consciência sobre a água na pele. Consciência sobre essa dificuldade de transpirar. Leve isso para um plano mental, para um plano emocional, onde você sente ao seu redor uma situação onde as pessoas te demandam muita coisa e você não se sente com capacidade de manifestar aquilo que está sendo demandado de você. Observe você precisando transpirar ações e emoções e você de alguma forma se sentindo angustiado pela dificuldade de manifestar esse lugar. Veja o que acontece com o fluxo do prana dentro de você, diante desse tipo de situação. como um calor que te cozinha por dentro que de alguma forma precisava ser transpirado e evaporado. e ele fica um pouco bloqueado, retiro, sol, relaxa sua mente, toma uma respiração suave, respira mais uma vez, deixe o seu sistema voltar na respiração, sol, sol, deixa sua consciência agora para um tabuleiro, onde você está preparando um pão de queijo, óleo do gênio, e você vai pegar uma fina camada de óleo e untar esse tabuleiro todo, passando uma fina camada de óleo, para evitar que haja um grude, observe a ação desse óleo sobre esse tabuleiro, veja que ele permite algo mais pesado e denso atravessar aquele processo, sem que ele empaque, sem que ele grude ali, sol, sol, observe essa característica, procurar encontrar soluções para problemas do Gornasasne. Então, sempre essa é uma solução direta, mas às vezes indiretamente, com a presença de algum outro aspecto, acompanhado de algum tipo de ação mais ontuosa, o que antes era problema, deixa de ser problema. Observe o fluxo do Gornasne no seu sistema nesse instante. Sol, 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 Observe essa fina camada de óleo no tabuleiro, dentro do forno, agindo de uma forma que a deuxi imperceptível, permitindo um fluxo através dessa camada de deslizamento, como que lubrificando uma atividade feita em alta intensidade, uma presença de calor, permitindo que haja alta intensidade e calor sem destruir o sistema em si. Olhe para esse cuidado, olhe para essa habilidade. Reverenciar esse aspecto bastante preciso, bastante milimétrico de ajuste entre algo completamente seco e algo completamente ontuoso, uma fina camada que acompanha a pontuosidade no sistema. Sol. Pegue agora um pão torrado, uma torrada. Coloque ela na sua frente e mentalmente mastigue essa torrada e veja como ela acontece seca no seu sistema. pegue outra torrada e molhe ela no chá com líquido e coma ela empapada de líquido. pegue agora outra torrada seca. Adicione azeite nela e mastigue essa torrada seca e com azeite. Observe a diferença da primeira, da segunda e da terceira torrada. Sol. Sol. Am. Uma torrada acompanhada, adicionada de um determinado nível de ontuosidade. Sol. Am. Am. Sol. Am. Pegue um patinho ou um skate. e ande na rua, no asfalto, com esses patins, revisando o rolamento interno dessas articulações está oleoso, mas enquanto você está patinando e o chão está seco, você passa por uma poça ou por um negócio de óleo. Observe a diferença do atrito, que antes era confiável de uma determinada forma e aquilo dali tornou o sistema com um nível específico, com um pouco de óleo na pista, ou como uma água, o gelo que as pessoas foram entregar e molhou a pista que você estava patinando. Você surfando, no meio da onda tem uma certa mexida que faz com que você se desequilibre, um certo quebra-mola, algo assim. Observe essa dimensão do sasne, como sendo um processo no meio de outro processo. Observe o fluxo do prano, observe como muitas vezes o pitta busca uma outra solução que está fora do sistema, para resolver algo, quando tudo está bem. Inspira e expira. Observe esse atributo de sagacidade, em algum grau flexibilidade, dentro do atributo de sasne. Então, por fim, com consciência, no fluxo do prano, se coloque diante de uma fogueira, uma fogueira védica, pequenininha, na sua frente e diante desses gravetos queimando, em formato de São João, em formato de São João, no meio dessa fogueira, pegue um potinho com gui, com um cabo longo, derrame esse gui sobre a fogueira. Sua... Sua... Observe a fogueira aumentando a potência, criando poder, gerindo esse óleo colocado em uma quantidade adequada, em um fogo adequado. Mais uma vez, mentalmente, pegue um pouco de guia e leve isso para o centro dessa fogueira, entregando ao fogo. Sua... Sua... Percebe... O fogo crescendo, fazendo com que essa fogueira fique mais intensa, quente, como o óleo que a gente oferece ao Agni no início da refeição. Sua... Sua... Vamos... Fechando o Pitta com um nível básico de ontuosidade. Fundamental. Por último... Pega um pedaço de cãofora na sua frente, acenda ele e veja esse tréco que é sólido e untuoso ao mesmo tempo, gerando calor, fogo, estimulando o metabolismo, gerando luz. Sol, diante dessa luz relaxe todo e qualquer esforço, apenas absorva a luminocência, na graça. Svahitam namami, bhavan bhavan, svahitam namami. Om. 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 Om.